Como aproveitar melhor o seu tempo na hora de aprender? Como conseguir extrair o máximo de uma aula, de um livro, desse tipo de coisa? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você, assim como algumas pessoas que eu conheço, sempre perguntam, poxa, mas como é que você consegue lembrar tanta coisa desse livro? Como é que você consegue lembrar tanta coisa desse texto? Nossa, eu queria ser inteligente como você e lembrar. Nossa. A resposta é... Virgilião Arrugante. Vamos ser brincadeira então. A resposta é... Estude o livro. É engraçado, às vezes as pessoas perguntam, vão na minha casa, vão na minha biblioteca e vejam, nossa, mas seu livro está cheio de post-it. Ah, vá. É, são as conexões, né? Eu acho que você ter o melhor extraído dos livros é que tem livro que você precisa também ver as bases, né? Puxar o que o cara está falando. O Virgili estava lendo um livro, né? Que brincadeira aquele negócio do Arrugante. Mas ele estava lendo um livro que ele passou para mim e que eu falei para ele também, puta, livro maldito, assim. A cada página para você ler, você tem que ler umas 15 páginas de Wikipedia para entender o que é cada um daqueles conceitos, né? Não, mas não é isso. Assim, tem um negócio que eu acho muito interessante, está bombando, né? Que é a questão de meditação. E aí, uma das coisas que são interessantes que eles escutem lá é do poder do Mindfulness, que é o... Como é que eles se chamam? Tensão concentrada. É, você tem uma tensão concentrada, mas você está presente. Presente, você está 100% presente. É, você tem todo o volume de sinal. Isso, e você concentra todo o seu volume de sinal e põe um foco nisso. Quando você vai numa aula, seja uma aula presencial, uma aula EAD, como as nossas... Ou ler um livro. Ou ler um livro, ou assistir alguma coisa, são bem... Pelo menos para mim, eu tenho sérias dificuldades em guardar tudo. Porque cada palavra que eu ouço, que é como é que acontece, como é que funciona o processo do mundo, né? Quando eu ouvi uma palavra, aquilo vem na minha cabeça, meu cérebro tenta entender aquela palavra e criar um significado para ela. É, você interpreta a palavra através do modelo mental que você usava. Por isso que tem aquele do Seis Passos da Andragogia lá do Knowles, uma das coisas muito importantes para um professor ensinar bem para o aluno é saber a orientação da palavra, né? Fica falando lá, ah, uma aula de como escrever um texto muito bom para a internet e aula de fundamentos da gramática, às vezes o conteúdo é o mesmo. Só que a maneira com que você formata, com que você escreve e mostra esse conteúdo para conectar com a cabeça da pessoa, é o que faz toda a diferença na hora de ensinar. Na hora de aprender também, na hora que a gente está vendo um conteúdo muito diferente, a gente fica procurando coisas na nossa cabeça para juntar aquela faceta, né? Aquela abordagem para o conhecimento que está sendo passado. Então, mas é isso que eu estou falando. Quando eu estava falando do livro, não é nem essa questão de, puta, puxar as fontes. As fontes são importantes. Mas é você conectar com a sua cabeça. É você conectar. Nossa, quando eu estou lá lendo aqui, pô, tem esse pedaço aqui, falo, caramba, velho, isso na FM2S funcionaria assim e assim assado. Cara, eu nunca mais esqueço aquele conceito. Porque, por exemplo, eu estava lendo lá o livro que você, super excitado, que você falou. Do Riri, do Jiro. Dos caras lá de desenvolvimento de conhecimento. E uma coisa que eles contam lá de história é como a, qual a empresa que era a empresa japonesa, a Matsushita, criou a máquina de fazer pão. É genial a história da máquina de fazer pão. Todo mundo conhece a máquina de fazer pão da Matsushita. Na época era o Panaçói que chamava. Hoje eu não sei se o nome é Panaçói. Depois a gente tem que colocar uma fotinha dela aí pra todo mundo. Cara, mas vocês já viram a máquina de fazer pão, né? Todo mundo fala, ah, minha mãe sabe, essa máquina não presta. Pô, foi um coqueluche na época. Mas ela é de fermentar o pão? Ela mistura a massa, boleia, deixa a massa descansar, deixa a massa fermentar e ainda assa. Sabe o airfryer? É igualzinho. Você coloca lá, fermento, coloca a massa, programa. Daí ele já fermenta a massa e já cozinha o pão. Isso, exato. Aí no dia seguinte você acorda de manhã e tá lá o pão prontinho feito. Tá lá o pão, mano. A ideia é boa, mas funciona? Funciona, é uma delícia o pão. O que eles criaram? Um ano de pesquisa. Não estamos ganhando comissão da máquina de fazer pão. Não, isso aí já é máquina de comprar pão. Deve ter todo o emprego do mundo, né? Do México faz isso. Eles foram lá e criaram essa máquina. Qual foi a grande sacada? Os caras foram até... Um hotel no Japão onde tinha um padeiro que fazia o melhor pão de... Não era Tóquio. Eu não lembro qual era a cidade. Osaka. Não sei. Você tá chutando. Então não adianta nada. Depois vocês acessam o livro. A gente bota o livro aí pra vocês acessarem depois. Compre o livro. É muito bom. Pra ver. Daí eles explicam lá como eles conseguiram acompanhar o padeiro. Fazer várias vezes o pão. Tirar o conhecimento táxi do padeiro. A responsável por fazer isso acompanhou, anotou, filmou e tal. Daí ela aprendeu a fazer pão. Daí ela foi lá com os engenheiros. Ela era engenheira também da equipe. Daí ela foi lá com os engenheiros. Desenvolveram uma máquina pra conseguir fazer aquilo igual. A sacada do tempo, do fermento. Daí o exemplo de conhecimento... O Virgílio falou do conhecimento táxi do só um parêntese. Eles falam, né? Esses autores falam que tem dois grandes tipos de conhecimento. O conhecimento estruturado. Líder. Isso. Que é aquela coisa que você consegue dar uma aula. Tá tudo bonitinho. Você faz isso. Mais isso. Que dá isso. Depois isso. Uma coisa muito lógica. Ocidentalizado. E o conhecimento táxi. Que é aquela coisa que você sabe fazer, mas você não sabe muito bem o que você tá fazendo. Você não consegue explicar. Você não consegue... Mas você é um mestre, assim. Que nem lutar Karatê. Muita gente, sei lá, brigar. Ou conversar com as pessoas. Lidar com as pessoas. Vender. Vendas tem bastante ainda de conhecimento táxi. Eu acho que tem um exemplo mais fácil que o Taleb. O nosso filho Taleb fala no livro dele do Cisno Negro. A lógica do Cisno Negro. Enfim. Outro livro lá. Como é que chama? Antifrágil. Que é o seguinte. Não adianta você ensinar os pássaros a voar. Exato. Os pássaros sabem voar. Ele tem o conhecimento táxi. Você já perguntou pro pássaro. Como é que você voa? Passarinho por Bernoulli ou por Newton? Qual o ângulo da asa? É, quase. Passarinho tá voando, meu. Então ele é aí, mas ele voa. Ele não sabe como é que funciona. Isso é conhecimento táxi. É isso. O pássaro não sabe como é que funciona os princípios do voo, mas ele voa. Ele bate a água dele lá, decola e ponto. Voltando pra máquina de pão. O que você aprende? Pô, quando tá falando da máquina de pão, como construir, desenvolver um equipamento novo, desenvolver um produto novo. Cara, a gente teve várias ideias com aquilo de tentar extrair conhecimento táxi, né? Que é coisa de quem tá na operação, funciona, não sabe como é que trabalha, pra trazer pros nossos cursos, pra desenvolver um aparelhamento táxi. Mas, assim, voltando pro aprendizado, eu acho que isso é uma grande sacada, assim, de como aprender melhor, né? Ver como que é aquele conhecimento estruturado que você tá lendo no livro, vendo na aula, você aplica com os seus conhecimentos táxi, com a sua ideia do dia a dia, né? Conectar essas coisas. Vamos ser simples, assim, pro cara que tá lá em casa, no celular, agora entender a gente. O que eu acho é que você tem que consumir um livro. E consumir um livro é trabalhar as páginas dele. Então, se tem um livro que tem conhecimento pra falar, tem uma mensagem, cara, você pega, vai anotando. Eu tenho um cadernão lá que eu vou anotando todas as coisas do livro. Eu leio sempre com o livro ao lado. Desculpa. Eu leio sempre com o caderno ao lado, né? Porque eu boto lá o caderno ao lado do livro e vou anotando as percepções que eu tenho, as ideias que eu tenho. Se eu tô lendo no e-book ou no Kindle lá, eu vou anotando também. Puta, é muito bom pra que depois, essas ideias, quando eu anoto, fica na minha cabeça. É, esses são os processos mais difíceis, né? Que a gente fala de livro de estudo, uma aula, alguma coisa assim. Tem livro que você lê que é pra... Exato, mas mesmo... Tipo, sei lá, o Harry Potter. É, não leio muito Harry Potter. Você lê Harry Potter? Eu nunca li Harry Potter, mas se ele lê, especialista, 50 tons de cinza, você leu também e tal? Não, eu não li. Então, assim, quando você consegue pegar essas coisas, você traz pra sua realidade e aí o conhecimento fica, consolida. Numa aula, é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, a gente tá desenvolvendo, não sei o que, vamos desenvolver, né? Cursos de Yellow Belt pra setores específicos. Então, tem lá o setor indústria, onde a gente fala de ferramentas, de cases, de aplicações, de conhecimento tácito do Seis Sigma aplicado indústria. É uma coisa que a gente via, muitas pessoas, muitas dos nossos alunos pediam pra gente assim, pô, eu quero um case da minha área. Porque o case da área, ele é muito mais fácil de conectar. Falou assim, vamos dividir os cursos e colocar uma porrada de case daquela área, né? Que a gente falou, a área da saúde. Se eu der um exemplo de indústria pra pessoa da área da saúde, não vai conectar tão mesmo. A gente perde orientação de ensino, às vezes perde algum fundamento que a indústria já sabe tacitamente e a área de saúde não, ou vice-versa, né? Então, essa segmentação, eu acho que é bem interessante pra consolidar isso. Exato, depois você tá na área de serviço, depois tem a parte de manutenção e indústria. Então, fica uma coisa interessante de conectar. Essa ideia veio lendo esse livro. Pô, mas qual é que um livro desse dá uma baita ideia? Aliás, só pra fazer um parênteses. Alan, um grande abraço pra você. Ele que me deu a dica desse livro aí. Fez um produto novo pra FM2S. Mas, assim, então, quando você tá lendo, você consegue absorver essas várias coisas e fazer isso. Outra coisa é quando você tá na aula. Então, você vai lá numa aula, como eu tava falando, o cara tá falando um monte de coisa, você fala, putz, cara, mas isso faz todo sentido na minha vida. Por quê? Você anota o que o professor tá falando, ele vai discutindo, você vai, pô, maravilhoso. Quando você chega em casa e depois você reflete, funciona muito bem. Uma coisa que eu aprendi... Fixa, né? Tem uma memória pra puxar o que ficou. Então, quando você chega, se você dá aula, assim, como a gente, você chega na aula e fala assim, poxa, mas o que vocês aprenderam da última aula? Você força as pessoas a entenderem o que ficou. Quais conexões foram criadas com as informações que elas tiveram, que elas viram na última aula e que agora ficaram? Isso até é bom pro instrutor, né? Ele perguntou pros alunos o que eles mais gostaram na aula. É uma maneira de saber o que ele explicou direito. Ou seja, o que ele conseguiu conectar com a mente das outras pessoas. O que ficou? Então, é muito legal você fazer isso. Então, poxa, você forçar a memória... Eu brinco, às vezes, com a Fernanda, porque eu fico meio brava. A Fernanda é a mulher dele. É, minha esposa. Ah, o que você aprendeu nesse... O que ficou? Você lembra daquele filme? A gente fica brincando. O que aconteceu no filme? Qual foi a cena de tensão? Qual foi o posto para o passo? Como é que isso... Cara, você começa a discutir em duas pessoas... Eu já entendo porque ela fica brava. Tô chatíssima. Tô chatíssima. É bom fazer pra você. Você não precisa ficar questionando os outros também. É legal. É, a controvérsia. Você vai construindo toda a informação de uma coisa. Mas você lembra o filme inteiro. Em dois, você lembra o filme inteiro. Lembra o livro inteiro. Então, poxa, você consegue formar... Apurar as conexões para que as coisas sejam muito interessantes. Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que fica a mensagem, né? A ideia principal desse vídeo é falar um pouquinho sobre aprendizado. Da importância de... Tanto esclarecer os princípios que estão por trás do aprendizado. Quanto a você conectar essa parte aí dentro da sua cabeça. A gente também falou de conhecimento específico. Tácito, máquina de pão também. Eu nem sabia da máquina. Eu aprendi também hoje sobre a máquina. É bom, máquina de pão. Comprar uma. É, é. Enfim, espero que você tenha gostado. E aplique isso na sua vida, né? No próximo curso que você for fazer. Ou no próximo livro que você for ler. Tentar forçar mais essa conexão. Que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, até o próximo vídeo aí da nossa série aí. Sobre reflexões dos temas. Falassem dos conceitos. Até mais. Beleza. Abraço. E aí Obrigado.